Tudo bem? Desculpa a demora. Eu tô de bom. Temos o baby beef, 10 reais. Baby beef? É, o baby beef. Da hora, show. Porque isso aí já vem acompanhado com a bebida. Tá bom? Beleza? É nóis. Sensato. E é o seguinte, não precisa nem demorar. Beleza? Bom apetite aí. Ô, mano. Baby beef, você não conhece o que é baby beef? Tá tirando a favela, mano. Se quiser dar chupeta, ela vai começar a chorar. Da chupeta, da chupeta. Ai, bebolada. Vamos rir. Você nunca mamou quando era pequeno, não? Calma aí no peito da sua mãe, maluco. Tá tirando. Temos uma promoção boa aí hoje, que é o baby beef. Inclusive, os meninos aí comeu. 10 reais. Já vem acompanhando de uma bebida. Pode ser. Tá bom, vou trazer pra você, tá? Vem no capricho. Demolou, mas chegou. Ai, que maravilha. Que que é isso? Eu pedi baby beef, não foi isso? É um cavalo aí dentro. Você não tá vendo que é um baby beef? Se tem mamadeira, tem a chupetinha. Porque é baby beef. Baby, você pega e... Que que é isso? Eu não pedi isso. Querida, o baby beef. Que nojo. Tem que vir com a chupeta. Tem que vir pra mim. Tem que vir pra mim. Tem que vir pra mim. Então vai lá no caixa e dispute com ele. Eles que falaram pra mim fazer e vender a parada assim. Não, eu pedi o baby beef, não foi assim? Tá, vai ficar falando aí até amanhã. Você quer ver mais pegadinhas como essa? Se inscreva-se no canal e assista as pegadinhas mais sensuais da internet.